Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela Quem tá barulhando é ele mesmo, Jay Zeeck, feiticeiro dos baile porra E aí, Jay Zeeck aqui, soberano dos magos, caralho Eu vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Se for maguinha, eu gosto muito, tá ligado? Se for maguinha, eu me amarro no pique que eu gosto aqui Naquele vinho, a minha voz falsa, jereba a punta, ela já curta pau Pertando a tão cola, a minha safada, a gordinha é um descanso Pertando a tão confiinha, a safada, naquele vinho, tudo só um movimento Bando lá, boom, eu te tá tocando, hoje arrebenta, batida cadenta Posso te forrar, posso, posso te forrar 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 O que pariu? Oi, muita calma Quem tá barulhando é ele mesmo Baby X, sei que o papai tá na casa é bem golada Pertada no grelô das taradas é bem golada Pertada no grelô das taradas é bem golada E aí, DJ Gatinho Soberano dos magos, caralho Pertado no grelô das taradas é bem golada Minha voz falsa, gerê pra punha, ela já curta pau Pertando a tampa, a pinha safada A gordinha é um gengão Pertando a tampa, a pinha safada Naquele pico, tu tá um movimento Quando o abumo, eu te tá tocando Hoje arrependo a batida cadena Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Posso te porrar, posso, posso te porrar